Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Pena Capital. Eu sou o professor Leonardo e agora vamos analisar a obra Morro da Favela, da artista paulista Tarsila do Amaral, uma obra do Paz III, de artes visuais. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço a você que se inscreva para receber todas as notificações sobre análise de obras do Paz e também de outros conteúdos culturais. Peço a você que compartilhe este vídeo também com outras pessoas que estejam estudando para as provas do Paz e também não deixe de nos seguir na página no Instagram. Vamos em frente? Bom, pessoal, a gente conhece aqui agora a Tarsila do Amaral, essa artista que viveu entre os anos de 1886 e 1973. Temos uma foto dela aí. Atrás a gente tem um detalhe da obra Os Operários, uma obra bem conhecida também da Tarsila do Amaral. O que a gente precisa conhecer da artista para analisar a sua obra? Bom, Tarsila nasceu em Capivari, interior de São Paulo, em 1886. Ela passou a infância nas fazendas da família, no interior de São Paulo. Em 1902, ela vai para a Espanha para completar os estudos no Colégio Sacré-Cé de Barcelona. Lá ela se iniciou nesse mundo da arte, começou a ter um contato mais forte com essa arte sendo feita lá na Europa. Em 1903, ela volta para São Paulo. Em 1916, ela começa a trabalhar no ateliê do escultor sueco William Zadig, que foi quem ensinou ela a modelar. Em 1917, ela começou a estudar desenho e pintura, com o pintor Pedro Alexandrino. E ela também conheceu, nessa época, mais ou menos, a Anitta Malfatti, que mais tarde viria a fazer parte também do Grupo dos Cinco, do movimento modernista. Em junho de 1922, depois da Semana de Arte Moderna, ela volta ao Brasil para descobrir o modernismo no país. Ela conhece os escritores Mário de Andrade, Osa de Andrade, Menor de Teupitia e também a Anitta Malfatti, que ela já conhecia anteriormente, e eles fundaram o Grupo dos Cinco. A partir de 1933, o trabalho dela passa a ter uma aparência mais realista, influenciada pela toda a mobilização socialista. Ela começou a pintar os quadros sobre as questões trabalhistas mesmo, sobre a questão da exploração da mão de obra. E aí esse quadro que a gente viu na foto anteriormente dos operários, que é um quadro bem famoso, e que está bem preocupado com essas questões sociais mesmo, com os problemas sociais, que toda essa industrialização, que todo esse novo mundo que estava se iniciando, esse mundo moderno, com mais tecnologia, estava se iniciando. Então, isso também reverberou, digamos assim, na arte. A arte também usou disso na história. Ela era pintora e desenhista, foi bastante influenciada pelas vanguardas europeias, ou vanguardas modernas também, podemos chamar assim, e especialmente pelo cubismo. Ela gostava bastante do cubismo, tanto que ela teve bastante obras que dialogavam com as obras do Fernando Leger, com o Picasso mesmo, e depois disso ela começa a criar um estilo próprio dela. Ela começou a explorar formas, começou a explorar as cores que remetessem mais à nossa brasilidade, digamos assim, as cores mais fortes, tropicais aqui do Brasil, e nisso ela achou a sua identidade brasileira, a partir dessa influência do cubismo. A obra que a gente está analisando, pessoal, ela não é uma obra que está na fase antropofágica da Tarsila do Amaral, é um pouco antes. A parte da antropofagia vai vir depois desse período. A obra que a gente está analisando é a parte da fase dela, que a gente chama de pau-brasil. E o que era essa fase pau-brasil? Bom, pessoal, nessa fase pau-brasil, que a gente assim chama, começou a apresentar o homem trabalhador, imerso nas diversas temporalidades. Ela começou a fazer uma associação com o tempo do campo, fazendo um paralelo com o tempo da cidade, que era diferente, o tempo do trabalho. Então, essa fase pau-brasil estava mais ligada a essas questões mesmo, de um Brasil mais rural, que, ao mesmo tempo, estava se modernizando ali no início, nos anos 1920. O Brasil começou a passar por uma grande mudança, começaram a se instalar indústrias no Brasil, que, posteriormente, iam receber os refugiados, mais para frente, quando os refugiados começaram a vir da Europa. Então, é uma fase anterior à antropofágica. É bem importante que a gente tenha isso em mente para conseguir analisar a obra. Essa é uma informação bem relevante. Outra informação relevante é que todo mundo fala muito da Semana de Arte Moderna. Quando a gente lembra de Tarsila do Amaral, a gente sempre fala sobre a Semana de Arte de 1922, que é um marco na história da arte brasileira. Só que a Tarsila do Amaral não participou pessoalmente da Semana de Arte Moderna. Obviamente, ela era uma entusiasta, mas ela não estava no Brasil nesse momento. Outra informação importante é que a Tarsila do Amaral tem uma história de vida que foi uma história de uma pessoa que teve mais dinheiro, de família de posses, a família tinha fazendas, então, ela conseguiu ir para a Europa estudar. Não é muito o que era a realidade do Brasil. Ela estava próxima dessas elites paulistas, que a gente chama dessa fase histórica. Seguindo em frente, nós temos aqui a obra já, Morro da Favela, de 1924. A gente vai voltar na obra, assim que a gente começar a analisar, mas aqui a gente já começa a ter alguma noção do que se trata a obra. Ela quis representar toda essa brasilidade nas cores, a gente consegue ver na vegetação, no tipo de vegetação, e nas construções desordenadas que começavam a invadir a periferia desses grandes centros. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Seguindo em frente, vamos analisar, então, a obra Morro da Favela. Essa obra, pintada em 1924, ela buscava, além de registrar a marginalização das populações pobres, ela mostrava, apresentava ao público a realidade de pessoas vulneráveis, principalmente as pessoas negras do Brasil pós-abolição. A gente vai ver isso na obra, que é bem importante, porque a gente vai perceber que tem apenas personagens negros na obra. Ela colocou alguns animais ali. Isso mostra já essa segregação que começou a acontecer quando esse processo de industrialização, pós-abolição, começaram a expulsar essas pessoas para as periferias. Essas pessoas não tinham para onde ir, na realidade. Quando os últimos escravos ganharam a sua liberdade, digamos assim, eles começaram a buscar um lugar para chamar de seu. E onde eles conseguiam isso? Nessas invasões, nas periferias. Eles saíram sem nada. Então, eles tiveram que reconstruir toda uma vida do zero. Foi onde começaram essas comunidades que a gente tem até hoje no Brasil. Nessa fase pau-brasil, que eu falei para vocês anteriormente, que foi entre os anos de 1924 a 1928, a Tarsila trazia essa influência do cubismo, que ela adquiriu lá nos estudos da Europa. Ela também tinha influência do futurismo, dos dadaístas, mas ela se apegou mais a essa influência do cubismo. Só que a diferença é que ela inovou, porque ela começou a escolher cores mais quentes, temas mais brasileiros. A gente pode ver na vegetação, a gente pode ver no tipo de tratamento que ela dá ali a essas casas. Então, ela começa meio que a se desvencilhar disso, apesar de a gente ver aqui alguns traços ainda dessa influência cubista que ela teve durante um grande parte do início da sua produção. Essa obra pessoal, essa tela, no caso, Morro da Favela, ela foi pintada em 1924 e ela está hoje em uma coleção particular. Ela não está exposta em um museu. Ela faz parte de uma coleção de um colecionador chamado João Estefano, de São Paulo também. E ela vai pensar exatamente em retratar esse cotidiano dessa vida mais simples. As pessoas estão com vestimentas simples, se a gente analisar. As pessoas vivem em um tempo diferente. Se a gente pensar que São Paulo é uma megalópole que estava em amplo desenvolvimento, em ampla... Uma profusão ali de mudanças e tudo. Então, a gente vai pensar nessa questão de visão do mundo. Qual é a visão que essas pessoas tinham da cidade? Que cidade elas estavam construindo para elas? Foi um momento de reconstrução também para todas as pessoas que foram meio que expulsas ali das partes centrais mesmo da cidade. Então, essa transformação social está muito presente nessa obra. E ela também retrata aqui essas plantinhas aqui, mais organizadas, uma questão mais paisagística. a cidade estava sofrendo uma... Principalmente no Rio de Janeiro, estava sofrendo um embelezamento. Existe um projeto de embelezamento das cidades, que foi para outras capitais também do país, Belo Horizonte, enfim. Mas estava mais latente em Rio e São Paulo porque eles queriam atrair novos investimentos para o país. Então, os centros começaram a ser revitalizados. E as populações pobres, com isso, tiveram que partir para bem longe dali. Elas não eram bem-vindas ali. Então, ela vai mostrar um pouco dessa marginalização também dessas pessoas com menos recursos, das pessoas mais pobres, que têm menos grana. Ela vai mostrar bastante sobre essa questão da miséria. Não está tão explícito ali, mas a gente pode nos remeter também a essa questão da miséria, porque essas pessoas também, a maioria, não tinham trabalhos fixos, trabalhavam fazendo bicos. Então, ela quis mostrar isso aí, apesar de ela não vir dessa realidade. Isso também é muito importante a gente frisar. Ela é de uma elite, é uma visão de uma artista que estava de fora ali, assistindo a essa transformação e que tinha noção de que isso estava acontecendo, de que essas pessoas sofreram essa marginalização também. Ela denunciou isso bastante e principalmente das populações negras, como a gente pode ver aqui na imagem. Seguindo em frente, eu vou agora mostrar como pode cair no paz, porque é o nosso objetivo mais forte. Então, a gente pode pensar sobre as reflexões de condições dignas e sustentáveis para a existência humana no planeta. Coloquei aqui sobre as coletividades, problemas sociais, relações de poder, mas são várias questões que estão aí nessa parte de condições dignas e sustentáveis de existência humana, porque tudo precisa estar em equilíbrio para que as pessoas consigam viver e terem os seus direitos respeitados. Então, isso pode aparecer na prova do paz. Segundo item, nosso tópico, o ser humano pensado como indivíduo, integrante de grupos sociais, econômicos, culturais. Como os artistas representavam essas camadas da população? Por que eles tinham esse olhar? Será que se essa obra fosse pintada por um artista que vivesse lá naquela favela, nessas vilas, nessas comunidades, será que ele representaria da mesma maneira? É importante a gente fazer um paralelo com a arte contemporânea. Hoje, nós temos vários artistas, não temos ainda muitos reconhecidos, mas já temos vários artistas que têm essas raízes nas favelas do Brasil, nessa questão mais do interior, nas periferias. Então, isso pode aparecer também dessa maneira. Uma prova de sociologia, uma análise também sobre cultural. Terceiro tópico, reflexões sobre a identidade e informação no tempo histórico e biográfico e as relações com gerações passadas e presentes. Onde a gente chegou? De onde a gente veio para chegar até aqui? O que aconteceu? Qual foi essa dinâmica social para que essas pessoas, em sua maioria, ex-escravizados, fossem expulsos dos grandes centros, que é onde todo mundo vivia, para essas periferias? Então, essa segregação está bem latente no trabalho e pode ser que ela seja cobrada em algum item sobre essa questão histórica, contexto histórico também desta época. Seguindo em frente, análise sobre as situações, problemas e mudanças nos sistemas de produção e conflitos. Como eu disse para vocês anteriormente, o país estava passando por um processo lento e gradativo de industrialização, de revitalização para atrair investimentos estrangeiros. Lembrando que a gente está falando aqui de um pós-guerra, da Primeira Guerra. Então, o Brasil começava a se preocupar, mesmo que timidamente, com a produção de seus próprios produtos, para o consumo interno. Então, isso a gente pode perceber, não necessariamente nessa obra específica, mas no conjunto da obra da Tarsila ela vai falar sobre isso. Como eu disse para vocês, essa fase para o Brasil buscava falar sobre essa coisa da força do trabalho mesmo, dessas pessoas que foram marginalizadas, expulsas. E, analisando a obra aqui, a gente pode prestar bastante atenção nesses detalhes, que são muito... É uma obra muito simples. O jeito com que ela estrutura os corpos, as casas, ela deu uma visão que a gente sabe que as casinhas, geralmente das vilas e favelas do Brasil, elas não são todas pintadinhas, elas não têm um projeto arquitetônico, um projeto de engenharia, elas não têm saneamento básico. Aqui está um pouco romantizado, na realidade. Mas, se a gente perceber ali no canto esquerdo, em cima, mais ou menos por aqui, a gente vê que já tem umas casinhas mais tortas, alguma coisa meio distorcida. Então, a gente pode também pensar nessas questões. A gente nunca pode olhar para uma obra, mesmo que a gente... A gente vai ter a nossa visão. Essa visão subjetiva também conta como uma análise de obra de arte. Bom, creio que é isso. É uma obra de bastante... de fácil compreensão. A Tarsila do Amaral é uma artista muito importante. Ela esteve no movimento modernista, presente, ativamente, atuando ao lado dos seus companheiros do Clube dos Cinco, entre outros. E coloquei aqui algumas referências de onde eu busquei para que vocês possam também fazerem outras pesquisas sobre a Tarsila do Amaral. Temos diversos documentários no YouTube sobre a Tarsila, que é interessante dar uma olhada. Temos a Enciclopédia do Itaú Cultural, que é riquíssima, que vai dar um panorama de uma biografia geral e completa. Tem coisas aqui que eu não falei por questão do movimento antropofágico, como eu disse para vocês. Mas, caso você queira ter uma análise mais profunda sobre a biografia dela, você vai encontrar tudo também lá no Itaú Cultural. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês compartilhem com outras pessoas que também estejam estudando para o Paz. Não deixem de ajudar os colegas de vocês que estão estudando para essa jornada de provas que está chegando aí. E espero que tenha sido satisfatório para que vocês pudessem compreender essa obra. Até mais!